Troca, troca do Pong, aí os modelos, troca, troca do Pong, pique papa, troca, troca do Pong na passarela, troca, troca do Pong, aí os modelos, troca. Não tá bombom, tá repetir, toda hora é meter lingerie, aquela bolusa tá gacha, meteste a semana passada te vi. Ai, as nossas mocitas, as ares são todas carecas, desagem penetra no cor cabeludo, até fica mesmo careca, mesmo esta tua saia, toda hora empresta na dânia, ê, vírcula zoata, não sei se é mesmo nem capi, parece rebote na cara, eu sei que canguei a kazashi, depois de banhar no meu banji, eu ê, bela do monstro. Troca, troca que já não tá bater, agora quem tá bater é ser educa de saber viver. Troca, troca de comportamento, troca roupa, troco chegue, troco do clube. Troca, não tenho preguiça na boca, me enxeram balas e vem da aparência, balaço no brado, a pou três são metidos, bandera azul de força ainda. Nem subemunitos, famoso, tantras, a roupa são todas desbradas. Buzina de pique, processo final, famoso que FIFO parece Troca, troca do Pong, aí os modelos, troca Troca do Pong, pique e papa, troca Troca do Pong, na passarela, troca Troca do Pong, aí os modelos, troca Troca do Pong, tipo safari, estilo pra mim, já não bate Muitos se fazem, disser teu amigo, uma gala tão escura e botas Muitos que dizem, são VIP no rabo, é mentira e amigo do guarda Guarda, bolsa, mas bolsa que costas Troca, troca do Pong, aí os modelos, troca Troca do Pong, pique e papa, troca Troca do Pong, na passarela, troca Troca do Pong, aí os modelos, troca Troca do Pong, troca Troca do Pong, troca do Pong, Troca do Pong, troca Troca do Pong, troca do Pong